Tô certo! Gente! Voltamos de volta no lado oculto do mundo ninja Duas sombras Vamos continuar nossa grande aventura no jogo do Boruto O Boruto jogando um jogo Mas ainda tem coisa fora também Então, bora! Ainda vamos Iremos jogar o dublado português do Brasil Aliás, tinha que ser português do Brasil Brasileiro, já era Tomamos! Começou a otaku Eu não sou otaku não Eu jogo de tudo Jogo todo tipo de jogo Nem assisto alimento Muito bom! Faz eu me sentir muito bem Quando todos se divertem tanto Fico feliz que as coisas Estejam indo bem Nossa, como ele é maligno Eu sou um gênio Não existe a menor Possibilidade de eu falhar E humilde também E é por isso Que Katasuke Sensei Deveria ter sido Mais gentil Comigo Mas tudo Que ele fez Foi me dizer Que eu tinha errado Ele é mesmo Um velho Falastrão Falastrão Eu vou fazer O que eu quiser Parece criança Birrenta, pô Sim, é isso mesmo É isso Que eu devo fazer Eu, Teguzi Não aprendi a pesquisa Mais avançada Para criar alguma coisa chata E é por isso Que eu Quem que escreveu Esses diálogos aí? Ah, sim, sim Isso, é 98% de fator de recuperação Como planejado Podemos prosseguir amanhã O mundo ninja inteiro Ficará chocado Não é, mestre Mers? Isso aí é criado Pro jogo também, né? Excelente Mandou fazer Esse salfador Excelente Seguir pro próximo Vai, meu filho Não aconteceu nada A Esteguzi também É o arco Normalmente você não toma café com a gente, pai Foi mal aí Eu não posso comer com você toda manhã Você terminou o trabalho? Não, pelo contrário Recebi um trabalho muito importante Acho que eu não vou poder comer com você por um bom tempo Então hoje é o único dia em que vamos comer juntos Tá Desculpa Tá, tudo bem Eu sei como o seu trabalho é difícil, pai Valeu Acabei de me lembrar, Boruto Eu queria te contar uma coisa Hã? Hã? Ultimamente Muita gente que tá jogando esse jogo Tem desmaiado de exaustão Peraí, como assim? Daqui a pouco vai tá pesquisando o fuzil aí, ó Quer saber Eu não acho que é uma coincidência Não digo que você não deva jogar Mas, toma cuidado Caralho, isso é um jogo falando, tá? De um jogo Mano Valeu pelo café da manhã Já tô de saída agora Ah, eu também Eu tenho uma missão Um jogo pedindo pra tomar cuidado com o fuzil Toma cuidado, papai Você também, irmãozão Toma cuidado Tá jogando muito essa porra Não tá estudando, moleque Foi isso aí que meu pai disse hoje de manhã Pessoas desmaiando depois de jogar um jogo Ei O jogo sobre o qual o sétimo tava falando É o Ninja Heroes? Eu sei lá Eu não perguntei O estranho é que eu fico tão cansado Depois de jogar aquele jogo Ah, mas isso não são só os seus olhos Ficando cansados? E eu não acho que são só meus olhosão, hein? VR cansa mesmo, pô Meia horinha de VR É seis horas de jogo normal Perguntar por aí? Ah, é fácil Tem um monte de gente jogando Ninja Heroes Vamos perguntar pra eles Bora Você tem razão Estávamos planejando jogar Ninja Heroes hoje mesmo Ah, ótimo Tudo viciado em videogame Eu tô cansado depois da missão Sai juventude Mas acho que eu vou jogar um pouco Desmaiando por causa dos jogos? E eu vou ter que obter mais informações sobre isso Pra descobrir o que tá acontecendo Certo Por isso que nem joga em pé, né? Mano, o controle dele tem fio, velho O cara não avançou pra caramba a tecnologia Não sei como Deve ter alguma explicação Não importa Foi com o fio, velho Vou talhar uma nova marca Melhor aceitar dessa vez E para de chorar Chorar não vai adiantar nada Eita Que que foi isso? Boruto Você tava apenas olhando pro nada Chikada e os outros foram lá fazer perguntas Aí Aquele filme estranhão Quando o jogo começa Que que é aquilo ali, hein? Hã? Não tinha nenhum filme Fala sério Eu acabei de ver ele Mas tava muito confuso Pra entender Ah Eu não sei o que foi que você viu Mas Com certeza a gente não viu Sério? Ei Se você não tá se sentindo bem hoje Por que não para? A gente pode perguntar por aí Eu tô bem Eu só tava um pouco Assustado Beleza Bola pra frente Então por enquanto Tá de boa Boa mesmo Por enquanto Não andamos não Mas Não sei, né? Quem sabe agora Pra ir Conversar com o povo Mano Naruto chifrinho Machadão ali Mas acho que não Vamos perguntar A alguns dos outros jogadores Talvez a gente consiga Alguma informação Ou vai ser agora Não Se eu me canso jogando esse jogo É claro que sim Quero dizer Eu realmente me envolvo Quando você se envolve em um jogo É natural se cansar O Dynamic Intuit Sabe Eu me sinto estranhamente cansado Quando jogo esse jogo Achei que fosse só os meus olhos Que estavam cansados Mas todo o meu corpo Ficou fraco Mas eu não desmaiei Nem nada Meu amigo disse Que um amigo dele Desmaiou Também ouvi Que eles jogaram Ninja Heroes Por mais ou menos 20 horas por dia Qualquer um desmaiaria Depois disso Na verdade Eu fiquei tão cansado Uma vez Que eu tive que ir até Pro hospital Eu joguei Ninja Heroes O dia Todo Naquele dia Lembrando que são os jogadores Com avatários Tá gente Eu realmente me cansei Do nada Quando eu acordei Eu tava na cama O médico disse Que eu joguei demais Agora minha mãe Ficou o dia inteiro No meu pé Acredita nisso? Eu ouvi boatos Que tem pessoas Que desmaiam Depois de jogar Acredita nisso? Eu mesmo Tentei verificar isso Mas não descobri Quem tinha feito o jogo Bom Aí eu decidi Ir na loja Eu perguntei Na loja Mas me disseram Que compraram É atacado Então eles não sabem É realmente estranho Quer dizer É um jogo Tão popular Eu acho que isso é gente Pra caramba A voz do Boruto A voz do Boruto No Naruto Acho que fica menos pior Que a Original O jogo que tá fazendo As pessoas desmaiarem Com certeza É Ninja Heroes É por isso Que eu fiquei Tão cansada Antes É só ficar comendo É só ficar comendo Hambúrguer Pô Tá Ai Investigar isso Vai levar tempo Pra caramba Cara Eu sou jovem demais Pra gastar tempo A toa Ué Mas não é isso Que jovem faz Pô De muita informação O que você acha Da gente continuar Investigando Sim Entendi Nath E aí galera Que tão achando Do game Cara Sens Muito Próximo Episódio Dublagem É Muito Boa Os diálogos Dignos De Shakespeare Aí ó Agora a ceninha Pica Ué O que está acontecendo Com a lua Ué Ué É o Mangekyou Sharigan Acho Alguma coisa Assim Não é Iê Rapaz Uuu 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 Eita O símbolo O símbolo do Sharingan A história A história dos A história dos selamentos Dos estados combatentes Tudo bem Caralho Botaram em 2x o bagulho Veio Vê Por conta A gente tem alguma novidade A gente tem alguma novidade Há algumas informações Suspeitas Mas depois de ouvir você Tenho pessoas Nas quais estou interessado A organização criminosa Zero Zero? Foi fundada por Mers, um ninja trapaceiro da chuva. E estão promovendo as intenções do falecido Pain, da Akatsuki. Pain? Aparentemente Mers está se chamando de sucessor de Pain. Mas não tenho mais informações. Eles estavam operando no submundo até agora. Mas têm estado muito ativos recentemente. Pensando na época em que Teguzi, que você mencionou, deixou a vila, tem uma forte possibilidade de que esteja trabalhando com Zero. Onde é o esconderijo deles? Ainda não sei. Vou dar uma olhada nisso também. Desculpa por toda a confusão. Não se preocupe com isso. Só estou fazendo meu trabalho. Eu vou dar uma olhada na Zero também. Volta quando tiver chance. A Sarada vai ficar feliz. Essa voz do Naruto não dá. Oxe! Super top, mano. Excelente. Não tenho tempo para descansar. Mas está precisando de umas pastilhas mesmo. Ah, é. Me traiu. Carimbara ela para entrar no parquinho. E eu tenho uma também? Não está parecendo que você tenha. Aí, quem joga está salvo. Ótimo. Espera aí, espera aí. Talvez eu esteja bem, mas você e a Rimawari... Está bem. Eu vou para o hospital com a Rimawari se algo acontecer, tá bom? Beleza, então faz isso. Mas o que aconteceu aqui? Com tudo isso rolando, meu pai com certeza não vai voltar para casa por um tempo. É isso. Ah, sim, sim. Ah, sim. Não interessa quanto as ferramentas ninja científicas tenham progredido. Elas ainda não podem fazer isso. A grande revolução de pênis da próxima. Ah, é, é. Muito bom. Nota mundo ninja onde zero. Três pessoas desmaiaram depois de serem surpreendidas pela luz. Vinte e quatro outras relataram estar se sentindo doentes. Depois de um exame detalhado, nenhum grande problema foi descoberto. E todos os pacientes voltaram para suas casas depois de um tratamento básico. Obrigado pelo relato. Vai descansar. Você ficou acordado a noite toda. Sim, senhor. Pingus, ó. Nenhum problema até agora. Isso é ainda mais estranho. Ainda estamos investigando, mas... Parece que todos os seres vivos na Vila da Folha foram expostos à luz, independente de estarem dentro de casa ou mesmo se estivessem dormindo. E também, todos aqueles expostos a ela tinham uma marca, como uma mancha que apareceu em algum lugar nos seus corpos. Mas essas marcas desapareceram depois de uma hora. Na verdade, pareceu mais que foi absorvido no meu corpo do que ter desaparecido. Independentemente disso, parece imprudente descartar essa confusão tão facilmente. Até que saibamos o que é e o que está acontecendo, é melhor prosseguir com cuidado. Tá. Eu vou deixar os inexperientes Genin preparados na Vila, caso aconteça mais alguma coisa estranha. Dá todas as missões aos Chunin e superiores por enquanto. Eu vou contar pro Sasuke também. Ele deve ter descoberto alguma coisa. Tá legal. Cuida disso. Essa foi a informação que recebemos do Lord Sétimo Hokage. Haverá um limite imposto às nossas missões. Caralho? Lorde? Então, nada de mais missões por enquanto? É. Parece que é isso mesmo. Então, você vai jogar comigo? Foi mal, Himawari. Eu sei que finalmente eu tenho um tempo livre, mas é que tem uma coisa que eu tenho que fazer. Ah, sim. Vive à toa aí, velho. Uma coisa que você quer ver? Entendi, não. Tá sempre à toa e vai jogar lá o... Véio lá, o Ninja... Olha lá. Eu quero saber o que rolou ontem. Mas agora eu não tenho informação suficiente. Eu acho que a boa é eu dar uma investigada lá no Ninja Heroes. Agora ele fala que jogar videogame é trabalho. Não é não, Alânio? Boa noite. Nossa, que vai virar influencer o Boruto. O Boruto não é influencer não, né, gente? Onde você estava quando aquela coisa aconteceu com a lua? Ah, cara, eu estava lá fora, então olhei diretamente para ela. É o Salsicha, pô. Não estava nem tão preocupado. E fiquei com essa mancha estranha que me deixou assustado. A gente desapareceu sozinha. Fiquei tão aliviado. Olha o Skulli. Aí, você fez o novo evento? Você quer dizer a coleta de Kisek? É claro que sim. Você ganhou uma recompensa bem rara. Sério? Ah, cara. Não faz mais os eventos sem mim. Olha lá o Zaza, né? Um evento novo, hein? Eu vejo se eu devesse dar uma olhada nisso. Eu acho que vai ser importante. Esta é a troca de recompensas Kisek. Valeu a pena o trabalho pesado. Ah, olha só. Parece que a coleta de Kisek começou. Bora lá. Olha, tem... Ah, mas você não precisa fazer isso. Provavelmente nem é tão divertido assim. Ah, qual é? Você não devia ser a guia do jogo? Você não pode ficar dizendo isso assim, desse jeito. Presta atenção, cara. Olha... Presta atenção, cara. Eu acho que sim. Eu vou só experimentar pra ver como é que é. Então... Vai, me fala aí os detalhes do evento. Ai... Tá bom. Talvez... Quem sabe você consiga alguma coisa que você queira. E o que isso quer dizer? O personagem específico do evento explicará tudo isso no balcão de informações de missão. Balcão de informações de missão. Tá. Beleza. Eu vou dar uma olhada. Foda. É muito só lendo um texto lá sem tá vendo nada, né? Isso aqui é foda. Não é nem tipo... Acho que a única voz que eu acho bem deslocada é a do Naruto, tá ligado? Mas de resto, o problema acho que é... Realmente tá só lendo, né? Porque eu acho que diferente da animação, por exemplo, no anime, eu acho que não vai ser ruim, hein? Porque eles tão vendo o que tá acontecendo, né? Aqui, mano, dá a impressão que eles só tão lendo, né? É isso, tá ligado? Por isso que dá essa sensação esquisita, né? Esse balcão de recepção de missão é apenas pro novo evento, a coleta de Kisek. Então me fala sobre o que é essa coleta de Kisek. É pra já. Aqui estão os detalhes. Coleta de Kisek é um evento de batalha. Tá bem alta no momento. Você enfrenta inimigos misteriosos nas batalhas de tempo limitado que preparamos. Os inimigos misteriosos são muito fortes, mas se você puder derrotá-los, receberá as pedras chamadas Kisek. Se você coletar Kisek e os der pra Nanashi, a guia de evento pode trocá-los por itens raros no jogo. E também, se você tiver um Kisek ganhador, você pode obter uma réplica do colar do Lorde Sétimo Hokage atualmente vista em comerciais. Contudo, depende completamente da sorte ou não você obter um Kisek ganhador, o que significa que você realmente terá sorte se conseguir um. Tá bom. Junte Kisek e obtenha o seu próprio colar. Ah, então foi isso que a Nanashi quis dizer com alguma coisa que eu possa querer. Ah, sinto muito que você não possa participar de todas as batalhas agora. As batalhas restantes ainda estão sendo preparadas. Desculpe. Isso deve resolver as coisas. Cara, acho que eu vou pegar personagens novos aqui, que eu nunca vi na minha vida, velho. Nossa, o Khan curou outra. O cara ficou emo. Isso aqui tem a ver com a galera da Kaguya lá, né? Eu não lembro... Ah, esse Diguinho aqui. Vou pegar ele, velho. Opa, boa noite. Aliás, bem-vindo aí Saori também. Saori Uchiha? Aí, apareceu mais um Uchiha. Eita, inimigo misterioso. Oxe. Ah, fome, cara. Caguei aí, velho. Ó. Ah, coleta... Coleta de Kiski é um evento, mas... Evento que acontece no jogo Ninja Heroes. Ao vencer inimigo misterioso, desconhecido. Nem é o Rock Lee, né? Tá bom, né? Você receberá um Kiski. Ao avançar pela história, você poderá trocar esse Kiski por uma recompensa. Vem aqui. Vem aqui. Caralho. Vem aqui. Parece que tá usando um bastão de Kairosiki, né, velho? Vem aqui. Acabar com o Justus dele. Ó, o Justus, tá ligado? Ó, aqui o Rock Lee não usa, né? Então tá bom, ó. Quero ver o... Não pode me tocar. Supuna, decona. Quero ver o teammate dele, pô. Desaparece. Garói? Segura a bigorna? Vai que vagabundo. Deixa eu acertar, velho. Que vai acabar o treco. Inútil. Vou e alto. Caraca, velho. Inútil. Vou e alto. Mano, ele não deixa, velho. Eu quero ver o ultimate dele. Nossa, ele tem que despertar agora, mas aí eu não vou conseguir usar o ultimate, né? Dar um bagulho secreto. Vou perder, velho, por causa disso, velho. Vou perder por causa disso, velho. Olha isso. Olha isso. Olha isso, velho. Inútil. Vou e alto. Oh, finalmente, Ademir. Caraca, ganha um chifrinho. Caraca. Esse é o fim. Temos um vencedor. Esqueci. Ah, no... Sem tocar e chin, né? Tipo, uma coisa assim, mal. Tá ligado? Uma empolgada aqui. Não, não, não. Quem mais, gente? Quem que eu pego aí, velho? Dos novos aí? Cara, essa transformação do Naruto aqui, né? Ah, é a última, né? Que teve. Galera, comparando com... Do Dragon Ball. A última Doruf também. Esse aqui eu nunca vi também. Não sei nem... De quem que é o filho de quem. Aí tem uns trocentes burutos. Nossa, o Chino tá muito diferente, cara. Rapaz. Mano, por que o Akamaru tá ver... Eu tenho medo da resposta. Pega o Diren... Nossa, Diren é outro, né? O... Digain? A ver é o despertar? Não, vou esse aqui, ó. Que é traficante. Grande estouro de porra. Bora. Eu tenho medo de saber por que o Akamaru tá vermelho. Apesar que Ak... Tipo, é vermelho, né? Era pra ir ser vermelho desde o início? Então, eu tenho medo de perguntar por que que tá a cor diferente. Eu acho que eu tenho medo da resposta. Eu prefiro ser ignorante. Droga. O chat respondeu. Era o que eu temia. Poxa, gente. Pra que, velho? Deixa eu ficar ignorante, pô. Caralho. Esse aqui tem cara de ser inimigo, né? Ele é inimigo lá no... Caralho. O cara tem... Oxi. Ficou pelado. Por que, mano? Oxi. A roupa do inimigo é mais top, então. Por que, mano? Por que, mano? Poro, poro. Poro, poro. Eu pensei que ia ter seninha, por isso que eu quis eliminar com o teammate, mas... É, até quando a gente vai nisso aqui? Isso aqui é filho da Kaguya, alguma coisa do tipo, esse aqui é o pai? Ó, eu não lembro, ou era o Zajudan, eu não sei, eu não lembro direito do final do Shippuden, velho. Poxa, já testou o pin feminino? Que porra, que é isso, pin feminino? Tô nem sabendo disso, como assim? Lute! O que seria o pin feminino? Rapaz, nossa, velho, o boneco é apelação pura, né? Ah, sei lá, eu nem lembro direito. Você, você é Gloria Pires aqui, não consigo opinar. Agora morra! Agora morra! Agora morra! Agora morra! Agora morra! Agora morra! Legal que tá dublado, que... Aí geral entende, né, o que que eles estão falando durante a luta. Se bem que são coisas assim, que muita gente que assiste anime até entende, né, em japonês. Ele ainda é mandar um ossoyo, sei lá, ou shinê, né, que nem o no humor. Pô, é as coisas simples assim, né? A galera já tá ligada, né? Ih, nem parece tão rápido assim, pô. O que que ele fica falando? Caraca, marranca demais, né? Não me faça. Deia mandar um Kierou ali, né? Ó, caraca! Virou chupacabra do nada, velho. É, muito bonito os Ultimate Season jogos, né, velho? Ah, é verdade, o Pain tinha vários corpos lá que ele dominava, alguma coisa assim, né? Infelizmente, parece que não tinha nenhum ganhador nos Kiseki que você coletou. Mas, se você der os Kiseki que coletou para a Guia Nanashi, pode trocá-los por ótimos itens. Verdade, mano. Mas o que que tem? Mas, tinha pra jogar? E tem que substituir até a aparência dos troncos. Ah, então, eu lembro vagamente isso aí, Lucas. Aí, eu já tenho uns Kisekis. Dá pra trocar? Olha só, você não vai conseguir trocar se não tiver mais. É a regra. Isso, tô com tudo aqui. Entendi. Ela tá triste que eu peguei o negócio, pô. Você acordou virada no Jiraya hoje, é? Qual é? Você... Cara, até que esse é ok, né? Esse eu acho que encaixou melhor. Vai, me dá os que sei. É. Ah, pô. Ah, dá aí essa porra aí, né? Nenhum ganhador. Ah, eu odeio desistir, mas... Chega por hoje. Eu ainda posso jogar amanhã. Ah, então, beleza. Nossa, virada no Jiraya. Cara, eu tava tão focado no evento que eu quase esqueci de perguntar uma coisa. Nossa. Olha só. Tem muita gente que tá ficando doente no mundo real depois de jogar esse jogo. Você ouviu alguma coisa a respeito disso? Você sabe qual é o motivo? E eu não sei. Ah, então... Ah, virada no Jiraya não é muito errado pro Naruto, pô. É que eu acho que o meme não é baseado no Jiraya do anime, né? Mas, pô. Jiraya, pô. Não é errado o Boruto falar... Ou o Boruto... É, a pior que é o Boruto, né? Não é o Naruto, pô. Mas mesmo assim, né? Você também não sabe? Será que ficam de olhos cansados? É, foi isso que eu pensei também, mas eu tô achando que não é isso não, hein? Hum. Ah, bom. Eu vou descobrir se continuar a procurar. Olha, eu acho que você não devia ser tão enxerido. Pode ser perigoso. Como que isso pode ser perigoso? Eu só tô investigando porque as pessoas se cansam. Mas valeu por se importar comigo. Esse meme do Jiraya é sobre aquela série antigua. Que série, mano? Chama Tokusato. Ai, já tá de noite. Eu nem vi. Respeita, mano. Nunca vi na época. Mas eu acho uns episódios depois aí, ano passado. Parece que uma caroça passou por cima de mim. Ai, ai. Era um incrível ninja Jiraya, pô. Ai, o que que... Com a espada olímpica. Ai, ai, ai. Galera foda. Verdadeiro Jiraya, né, pô. Esse do Naruto aí era legal, mas, pô. Velho demais esses sims. Cara, você já ouviu falar... De Pedro Álvares... Álvares Cabral. Já, né? Então. É um conhecimento da história. Não te torna, velho. Soube que já tiveram dinossauros na Terra? Você tava lá? Na época? Não, né? Você aprendeu, né? Então, meu conhecimento sobre isso vem dos vídeos lá de nostalgia, velho. Quer dizer que eu tava lá, né? Zaza tava. Então aquele desvio no infinito faz sentido. Isso quer dizer... Que agora... Nesse mundo... Pô, o Tsukei Ome Infinito lá é o que botava todo mundo num genjutsu lá. Não era pra vida top? Tipo... Todo mundo feliz e contente, sorrisos nos dentes. Tipo, comunismo. Ó! É tudo mentira. Ó. Tá, bora. Todo mundo pra dormir, cara? Gosto dessa ideia, hein? Isso é massa. Quando eu falo de história, sempre respinga no Zaza. Coitado do Zaza, né? Hã? Pai? Ei! Eu não pensei que você ia achar que eu ia fazer tão cedo. Desse jeito? É! Não era pra eu tá aqui. Mas eu esqueci de trazer uma roupa pra eu trocar. Olha lá. Até vazou. A voz não tá aguentando fazer essa voz. Pô, coitado da Ursula, velho. A voz dela não é assim, né? Eu acho. Hã? Olha. Isso pode ser bem mais difícil do que eu imaginei. Se acontecer alguma coisa... Cuida da sua mãe e da Himawari. Nha! Pode contar comigo. Mas não é só a mamãe e a Himawari que eu vou proteger. Eu... Eu também vou cuidar de você, pai. Grandes palavras pra um homem tão pequeno. Mas... Eu tô feliz. Ai, ai, ai. Eu vi que o Heitor postou lá no Twitter essa parte aí, velho. Ele sentiu, velho. Coitado. Vamos ver. Agora que o papai foi embora, então... O papai foi embora? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Com aquela voz fumante. Ai, delivery é um tédio. Bom, eu tenho tempo, então eu acho que eu vou de Ninja Heroes. Talvez a parte 2 de coleta de Kiseki tenha começado. É, bora lá. Ah, não tem nada pra fazer. Eu vou lá pro crack de novo. Ai, ai, ai. Este balcão de recepção de missão é apenas pro novo evento. A coleta de Kiseki. As batalhas que você não pôde experimentar da última vez foram liberadas. Aproveite pra dar uma chance. Bora. Tá, gente. Quem que eu pego agora aí, velho? Cara, esse mano aqui é fim de quem, velho? Vou pegar esse mano aqui. Kawasaki. Kawaki. Só que eu não faço ideia, velho. Eu não faço ideia. Olhando a aparência. Porque geralmente tem alguma semelhança, né? Com os pais, assim. Ah, é spoiler? Ah, então... Então não precisa falar, não. Mas parece a roupinha do Zuchiha. Lembra um pouco. Oxe, por que eu tenho voz de... 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 Atumante. Oxe. Um adulto, velho. Um adulto pequenininho? Tipo... O leitor? A spoiler do jogo ou do anime? Ele não tem pai? Mano, é sério, velho. A voz dele não tá muito grossa, não. Spoiler do anime? Ah, então deixa aí. Acho que tem algum ser maluco que vai querer assistir, né? Pô, spoiler levinho, assim, bobinho. Eu gosto de algo muito... Muito spoilerzão com S maiúscula. Mas deixa quieto. PH, valeu aí, mano. Pelos beatos. Fazendo cosplay de Otaku. Mano. Sou gamer, pô. Jogo de tudo. Porque eu jogo tudo quanto é gênero aí. Quando joga coisa de anime, a galera fica... Virou Otaku, virou Otaku. Sou profissional dos games, né? Jogo tudo. Não tenho preconceito, não. Tem até amigo que é Otaku. Pô, queria acertar um justo, né? Ah, certo. É disso que eu tô falando. Ui! Mas não acerta essa bodega, velho. Eu vou... Eu vou perder de novo, velho. O cara da dengue, mano. Tem que despertar também, gente. Mas que chato! Esses mosquitos, velho. É, passou tinta no rosto, ok. Passou aquelas tatuagens de praia, né? Eu acho que é isso. Ah, eu fico sem o Jutsu mesmo, né? O Ultimate. Vai, vamos acabar com isso. Agora vai! Eu quero ver o Ultimate dele, jogo. Deixa, por favor. Finalmente! Até mais! Temos um vencedor! Até quando a gente tá vendo o Naruto pela primeira vez. Um dia vi... Postando histórias, chorando com a morte de um personagem aí. É, então... Às vezes esses spoilers, assim... Por mais antigo que seja alguma coisa, é bom evitar, né? Sair falando por aí. Porque às vezes tem gente descobrindo, né? Obras novas... É, tipo... Obras antigas, assim, agora, tá ligado? Cara... Mas tem um spoilerzinho que... Ok, né? Mas... Quando der teste do Pen pra ver a dublagem... Hum... Cara, não lembrava isso aqui, ó. Esses manas aqui, velho. Ó a caguia aqui. A caguia é legal. Madeira, grande madeira. Cadê o Pen? Tá, mas como que vê... Pen feminino lá, pô? Pô, eu lembro que esse personagem aqui era muito massa. Vocês falaram aí de Pen feminino, sei lá, mano. É aquilo lá mesmo, então, né? Deve ser skin. Porra, apertei X ali pra mudar o negócio. Tem feminino no modo história? Ah, tá. Beleza. Ah, é o Ender Bezerra, né? Que dubla. Entendi. Agora, pô. Aí está você. Não tem como, né? Não posso vencer. O cara é brabo. Ah, tá. Boa. Diferença de fã pra fã boy, né? Aceite o... Aceite o julgamento. E a garrafa mesmo? Ah tá, lembrei. Isso é justiça. Domingo divino! Eu posso vencer? Caralho, penha é muito foda, né velho? Aceite o julgamento. Ainda vai eu, de novo, tentando acertar essa bagagem. Droga. Ah, mas isso a gente já conhece, né? Nossa, tem o Yamato sensei, né? Quando ele ficava falando das batatas fritas, né? Vou pegar o Gaia assim para tacar uns Dynamic Entry lá, velho. Delta. Aqui, tem chum. Dá para trocar os trecos aqui? Olha lá, se eu finalizar a Tecna Secreta, ganha um boneco de Naruto. Oxi! Caraca! Ela parece a... Nossa, qual que é a... Meu Deus, a Alyssa do Tecna, não é? Acho que é a Alyssa. Alyssa... Oskonobi? Oskonobi? Alguma coisa assim? Sei lá, não lembro não dela. Pô, mas peraí, né? Ah, eu uso o Crack que está do outro lado. Nossa, mas é igualzinho, pô. É, Alyssa também é Android. A dublagem dela parece que está bem legal. Olha, que da hora. O Blighter está muito forte. Vem, pô. Nossa, velho. Cadê o boneco Naruto? Vamos pegar, ó. Deixa eu despertar, por favor. Ih, rapaz. Caraca, perdi. Que isso, velho? Pô, perdi com o personagem mó top, tá ligado? Caraca, tomei um combo gigantesco. É que eu queria testar a transformação ali, velho. O jogo não deixa. É que se eu tiro muito life para testar os negócios depois, acaba morrendo com o peido. Aí, pô. Eita, pô. O raio privatizador? Nossa, parece o socão... Só que é chutão, porque não dá saco, não. UAUÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ah, não veio pra cima, pô. Tá quase acabando, enquanto olha a substituição dele, pô. Será que eu deixei tirar ali pra ver eu despertar, velho? Tirar mais vida? Qual é o risco de eu me lascar depois, né? Pelo menos deixei ele fraquinho. Aí, cadê a apelação, que ele tá agora há pouco, pô? Acho que ele vai de acordo com o que a gente joga, né? Olha lá. Olha isso. Ah, vai dar bom. Vai, meu filho. Agora ele não bate. Nossa, mas ele tem que tirar muito life ainda, pô. Tá. Pera. Ih, rapaz. Vai ficar perigoso, hein? Ah, que bosta. Ah, de até ter usado a... de pad ali. Nossa, achei que ia, pô, fazer alguma coisa é mó top. Pegamos um raro? Cara, é cagão, né? Eu vou letar alguns que seque. E um deles é um ganhador. Pera, aí só faltou um meme, né? Eu pensei que você conseguiria um ganhador, Poruto. Tá, beleza. Então eu te dei os que seque. O que que eu faço agora? Você sabe? Se você escrever o código de recompensa, 8070-502. Ih, vazou o número, gente. No cartão postal incluído na caixa do jogo, um colar será enviado pra você. Entendi. Vai lá, gente. Usa antes dele. Tem certeza? O quê? Nada. Ai, caiu uma coisinha aqui no chão. Vem cá, vem cá, vem cá. Por que que você tá agindo estranho, hein? Aconteceu alguma coisa? Você pode falar comigo. O quê? Nós somos amigos. Amigos? É. Você me chama a guia de sua amiga. Poruto, você é tão... Tão... Tão esquisito. Ah, qual é? Tô tentando animar você. Eu só não te conto piada porque as minhas são meio ruins. Tá bom. Eu não preciso que você me alegre. Pode não parecer. Mas eu tô empolgada sim, tá? Quer ver o meu sorriso? O quê? Olha, não conta pra ninguém. Mas algo realmente incrível vai acontecer. Ah, cara. Eu sei lá do que você tá falando. É algum outro evento começando... Que eles tão falando, né? É. Tem sim. E um dos grandes, hein? Então, é por isso. Eu tô agindo diferente porque eu tô guardando o segredo. Ah, então é isso. Tá, bom saber. Ah, parece que você tem outro evento divertido. Eu vou dar uma olhada da próxima vez que eu investigar. Beleza, eu vou voltar. Eu tenho que preencher o cartão postal. Fala. Cartão postal. O que é isso, gente? Ó. Olha, até que você não é tão ruim assim. Hã? Então... Então... Se acontecer alguma coisa que você não goste, ou se você quiser ir embora, você pode vir aqui. Hã? Isso é tudo. Até mais. Acho que vai descobrir que o Char é feminino, mas quem controla é um cara. Aí o Boruto tá todo aí achando que vai ganhar uma namoradinha dentro do jogo. Aconteceu muito no MMO, né? O Zaza falou que tinha lá todo um esquema lá deles, dos amigos dele, de fazer Char feminino e enganar os outros. E uma vez ele foi enganado. Caralho. Ele de cara, mano. Olha, a cena é diferente aí. Vamos ver se... Olha lá, Thumb. Ó. Nossa, o nariz dela não tá estranho. Não, de longe. Tá um narigão. Esquisito. Ó, mas ela parece ser uma personagem misteriosa. Uma arma não precisa de um nome bonito. Nanashi é perfeita pra você. Senhor das estrelas? Nossa, é a... Nossa, é que nem do Zino Voice lá, a... Toquei alguma coisa lá, velho. Controlava o tempo. Lutsu, bola de fogo quadrada. Ó. Ah, não. Só bafo de cachaça. Nanashi não é sem nome, viu? Um troço assim no mangá. Ah, tipo... Na... Na Maui... Na... Na Maui? Ou na Mi... Nashi? Nashi é tipo de não ter, né? Será que é isso? A eficiência do rastreamento deve aumentar dramaticamente. Ainda é experimental. Mas realmente espero que o sétimo Hokage permita isso. Hum, faz sentido, mano. Faz sentido. Com licença. Sétimo. Não tem... Na Maui? Na Maui Nashi? Este Camaru também? Hum... Mas... Quem é você? Não. Katasuki. Você... É... Katasuki. Kata soco? Katam soco? Eu... Não sei. A minha cabeça... Tantas coisas estão... Desaparecendo. Desaparecendo? Como assim? O que é isso? O que é isso? É uma equipe médica agora mesmo. É uma emergência. Sim, senhor. Mesmo. Caralho, mano. Onde tem câmera? O sétimo caiu. É engraçado ver o Katasuki-sensei tão frustrado. Nossos planos estão começando. Para trazer dor ao mundo. Nossa. Como é mal. Como é bom, né? Ver vilão vilão, né? Ultimamente não existe mais vilão. Todo vilão é bonzinho agora. Só teve um passado difícil. Pelo menos isso, né? Pô, um vilão que é vilão. Que é maldade. Naruto. 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 O Naruto tá com encosto até hoje, velho. Não, as lembranças dele. Pare por aí mesmo. Caralho, dor de barriga brava. Me adore. Agora você pertence ao Mers. Me adore, porque o que você quer tá mole. Sétimo. Tcham, tcham. Sétimo. Ih, rapaz. Ah, que bom. Vocês dois estão acordados. Como você? Sétimo. Se prepara pra guerra. Com certeza. Ah, mas... É guerra? Muito bom. Então, a Nanache é do mal, então. Ela captura os negócios pro Mers. Pega toda a memória e aí, tipo, vira... Só um corpo. E aí, o Mers controla. Caudado do Skryomi Infinito lá. Nossa, o sapo tá babando aqui. Agora tá à mercê dele. Ah, tem algum problema com o vilarejo. Todos começaram a se preparar pra uma guerra, de repente. É o quê? É o quê? Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu tava preocupada de ter algo errado com você também. Ainda bem que eu tava errado. Ué, mas ele tá muito errado. Muita coisa errada com ele, pô. Eu vou perguntar pro meu pai. Ih, rapaz. Baruto. Aí, gente. Ei, o que tá acontecendo? A mamãe tá agindo estranho e eu... Eu tenho que ir lá falar com meu pai. O sétimo não tá em casa? Ele tá nos aposentos do Hokage. Ô, pai. É sério que você vai pra guerra? É isso que acontece comigo, velho. As lembranças desse Mers vieram e me dominaram completamente. Kurama, valeu por me proteger. Eu tinha poucas lembranças sobrando que me deixavam voltar a mim. Mas somente por um instante. Meu Deus, mano. Vai morrer, né? Escuta, quem tá fazendo tudo isso é a Zero. Mers! Diga ao Sasuke! Pai! Boruto! Você assume a partir daqui! Vai pro campo de batalha, quando tiver preparado! Por que? Pô, gostei desse Naruto aí, mano. Vamos lá, você tá ligado? A guerra contra quem? O sétimo e a mamãe estão agindo da mesma forma. Ele falou alguma coisa sobre um tal de Zero e Mers. Tá. Como você sabe esse nome? Eu... Sasuke! O Boruto paga o pauzão pra ele, não é? Eu lembro, acho que eu vi o início do... Tem pouquinho, mas... Que bom que você tá bem, pai. Aí a Sarada tinha problema com o pai e ausente, né? Alguma coisa assim. Eu não ouvi falar. Zero é o nome de uma organização. Mers foi quem a fundou. Não sei mais detalhes. Sei que são uma organização criminosa. É óbvio que eles estão por trás do que tá acontecendo no mundo ninja. Você tá falando daquela comoção de guerra? Fazer algo tão extravagante, tão de repente... Isso... É possível? Não. Havia sinais há alguns dias. Se você pensar no escopo e no momento do incidente... Tem que ter alguma coisa a ver com o Tsukuyomi infinito. Tem outra coisa. Quando aquela luz brilhou, um tipo de marca apareceu em todos. Como um machucado. A mamãe e a Himawari também tiveram. Tá, mas eu não entendi uma coisa. Por que a gente não tem? Sim. Naruto escreveu que a marca apareceu em todos os seres vivos. Mesmo nos que não olharam diretamente pra lua. Eu usei o Susanoo pra bloquear a luz. Então não fiquei com a marca. E como você a bloqueou? Eu... Não sei. É, a gente tava lá jogando de boa e tal. E aí aconteceu e... E a gente nem se ligou. Você acredita? Lá? Ó o Cataçuco. Você está bem? Peraí. Você também tá agindo estranho, jovem senhor? Eu... Eu... Eu tô bem. Tô normal. Meu normal, né? Ou seja, né? É sério? Tá estranho, ó. Sim. Mas... Com o sétimo nessa condição... Eu não sei o que dizer. Você também viu o sétimo, Katasuke-sensei? Sim. Ontem, tarde da noite, eu fui pros aposentos do Hokage mostrar uma nova ferramenta ninja científica que eu desenvolvi. Ferramenta ninja científica? Você diz, essa bolsa? Ah, não, não, não. A nova ferramenta ninja científica tá no laboratório. Aqui... Dá até uma vergonhazinha, mas é o jogo Ninja Heroes. Hã? Você fica com isso o tempo todo? Sim. É um jogo popular. Então eu levo comigo pra poder jogar em qualquer momento, entendeu? Ninja Heroes? Esse é o jogo que eu tava falando. Ninja Heroes é um jogo online virtual que ficou popular muito rápido recentemente. Se você colocar esse equipamento especial, você entra no espaço virtual e pode fazer todo tipo de coisa lá. Ah, o espaço virtual. Tudo bem, eu posso te explicar isso. Presta atenção. É como outro mundo que é diferente do mundo real. Porque é virtual. Talvez ficasse mais fácil de entender se eu dissesse que era um mundo genjutsu usado pra recriação. Mundo genjutsu. Pessoas ficam cansadas sem um motivo aparente, sabe? Depois de jogar esse jogo. Eu tô coletando informações sobre isso. Ô... Ô, Sasuke? Onde conseguiu isso? Eu... Eu... É que eu... Eu simplesmente comprei. Ah... Você não disse que não sabia quem tinha feito o jogo? É isso mesmo! Eu tava pensando sobre isso também. Aí eu procurei o desenvolvedor, mas eu não descobri nada. Qual é o problema, pai? Ei, Boruto. Tem um minuto? Hã? O que que foi? É tanta informação. Tô começando a ficar confuso. E se a gente se organizar um pouco? Talvez a gente consiga descobrir alguma coisa. É... Não que a minha cabeça fosse muito certa, mas tá uma bagunça também. Certo. Então vamos repassar o que tem acontecido. Nesse momento não é apenas a Vila Oculta da Folha, mas todo mundo ninja tá estranho. A personalidade de todo mundo mudou. E todos tão tentando começar uma guerra. Se pensarmos em como começou, você lembra qual foi a causa? Vamos ver... Com certeza é por causa da lua de alguns dias atrás, não é não? Sim. Apareceram manchas em todo mundo por causa disso. Tá relacionado de alguma forma à comoção atual. Mas a gente não ficou com as marcas na gente. Não. As pessoas dizem que a luz era forte o suficiente pra afetar as pessoas mesmo se não olhassem diretamente. Então, qual é a diferença entre nós e as pessoas com as marcas? Se olharmos para os detalhes, a sua mãe e a irmã ficaram com as marcas, mas você não. Mesmo vocês estando na mesma casa. O que tem de diferente no que você fez e no que eles fizeram? Diferenças? É, quer dizer, Ninja Heroes é tudo que tinha de diferente. Sim. Eu, você e a Sarada também. Todos estávamos jogando Ninja Heroes. Acho que você estava coletando informações sobre o cansaço do jogo. É, pois é, eu concordo. Quero dizer, essa é mesmo a única diferença. Acho que este é um grande ponto. Ah, você faz parecer que é, né? Então, eu acho que o console ou o espaço virtual tem alguma... coisa. Se tiver, não sabemos se tem alguma ligação com este caso. Contudo, acho que vale a pena investigar. É. Sasuke, a gente estava pensando e a gente acha que o jogo é... é bem suspeito. Nem me pergunto o que é, eu não estou muito seguro, mas eu acho que a gente descobriu algum tipo de pista aí, sabe? Eu estava pensando a mesma coisa. O pior é que o Sasuke olhou, pegou e já suspeitou na hora, né? Suspeitei pela primeira vez, quando você não sofreu os efeitos do luar. Achando que trouxeram a super pista. Vocês só estavam jogando o jogo. Vocês não tomaram nenhuma medida de proteção. Contudo, aquela luz não podia ser bloqueada por meios comuns. Você precisaria de um jutsu especial como o meu para interrompê-la. Ou... Não estar lá para começo de conversa. Estar lá? Se você não estava lá, então não seria estranho pensar que havia algo no próprio jogo. Pai, você quer dizer... Eu tenho o Rinningan lá agora? Entendo. Uma inscrição jutsu secreta. Parece que há algo especial, similar a uma invocação. Isso foi... Configurado no console do jogo? Sim. Não sei em qual jutsu se baseia, mas acho que podemos assumir que ele tem o poder de transportar alguma coisa. Considerando que isso foi configurado para este console, tem uma possibilidade de que inscrições idênticas poderiam ser configuradas em outros itens. Isso é inacreditável. Ah, então é por isso que a marca não apareceu quando a gente foi atingido pelo luar. Entendi. Sim. Em outras palavras, você não estava realmente deste lado. Você estava, na verdade, num espaço diferente, enviado para lá pela inscrição de jutsu de transporte configurada naquele console. Mas o transporte não significa normalmente mover o corpo inteiro? Sem saber os detalhes do jutsu, isso é meramente uma conjectura. Mas é possível que esse jutsu só esteja transportando a mente? Caralho, estou virando o Sword Art Online mesmo. Esse caso teria sido descoberto mais cedo. Rapaz. Teria sido um jogo que faz pessoas desaparecerem. É verdade. Em outras palavras, a marca do luar é induzida pela mente e não pelo corpo. Por isso não ganhamos marcas desde que estivemos lá. É? Pera aí um pouquinho. Se as nossas mentes estavam sendo transportadas, então isso quer dizer que o espaço estava... Hã? Tipo, o que será que é essa parada de ninja heroes? Pera aí, pera aí. Então a nanas pode existir mesmo. Contudo, isso só pode ser possível se houver um espaço para o qual trazer as mentes. Seria preciso um poderoso ninja para conseguir fazer algo assim. Um Uchiha conseguiria. Um Uchiha? É claro, nem todo membro do Clã Uchiha poderia fazer isso. Mas é óbvio que tem alguém aqui que pode. É óbvio que tem um pergaminho roubado por alguém chamado Teguzi. Que deixou a vila há vários meses. Teguzi? Será que o pergaminho que ele roubou era a história dos selos do período das guerras? Sim. O pergaminho tinha detalhes sobre perigosos guenins selados durante o período das guerras. Inclusive as suas habilidades e localizações onde foram selados. Eu recebi uma cópia e fui investigar os locais dos selos. Outro dia descobri que o selo para um dos locais tinha sido quebrado. A pessoa selada lá era um membro do Clã Uchiha. Não sei o seu nome. Não estava listado em lugar nenhum. Contudo, de acordo com o pergaminho, essa pessoa possui uma habilidade chamada Yachihoko. E era instrumental na guerra como uma arma do Clã Uchiha. E tem mais. Os registros diziam, além de Yachihoko, é que essa pessoa tinha jutsu, como Tsukuyomi e Amaterasu implantados. Porra? Eu sei que Amaterasu é a chama negra que você usa. Mas o que é Tsukuyomi? O usuário cria um espaço, um controle total da sua forma, tempo e regras. E depois traz um terceiro envolvido. O jutsu é principalmente usado para infligir dano psicológico ao seu oponente. Se fosse usado para outro propósito, como Ninja Heroes, por exemplo. Exatamente. Tudo faria sentido. A chave é a existência deste misterioso Uchiha. Seria seguro assumir que apenas alguém com habilidades Uchiha poderia controlar um jutsu no mesmo nível do Tsukuyomi infinito. E o espaço do Ninja Heroes no qual tínhamos jogado foi criado pelo Tsukuyomi? Um jutsu do clã Uchiha? Eu não consegui rastrear Teguzi que roubou o pergaminho. Mas com base nas informações, parece que ele ajudou zero. Essa foi a peça final do quebra-cabeça. Ninja Heroes foi criado a partir das habilidades dele. E o poder do clã Uchiha. Se é algo que criaram, faz sentido que não saibamos quem é o desenvolvedor. Agora está bem claro que Zero e o jogo estavam conectados. Também sabemos que este caos não terminaria, a menos que detivéssemos Zero. Com tão poucas informações que temos da sua organização, esse jogo é a descoberta que precisamos. Vocês vão entrar no jogo e ver se tem alguém lá dentro conectado com Zero. Se acharmos alguém da Zero, vamos descobrir o que querem e onde é a base deles. Certo. Vamos lá. Certo, Boruto. Certo, Mitsuki. É... Sim. É, é. Combate é igual ao dos outros? Sim. Bom, gente. Aguenta aí um pouquinho, rapidão. Bom, gente. Bora. Bora continuar aqui, ó. Nossa grande aventura. Voltamos de volta para o jogo. Ele está aqui. Então vamos começar. Então vamos começar. A voz dele é muito boa para dormir, né? Temos que dar o melhor de nós se formos resolver essa situação. É... Eu sei. Boruto. Hã? Você não faz ideia de quem trabalha para Zero, não é? Hã? Alguém que está sempre no Ninjahiros e pode controlar esse espaço. Quero dizer, só tem realmente uma pessoa que poderia ser. E olha lá, já estão suspeitando da Nanashi? Ah, você está aqui. Sim. Ah, e qual é o problema? Você está tão sombrio. Esse não é o Boruto que eu conheço, não. Ah, já sei. Ia dizer alguma coisa pensando só em você, não é? Quer mais missões? Ai. Tá bom. Eu realmente não posso ceder a essas exigências. Mas, para você, eu posso dar um jeitinho. Alá, 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 alá. Romano esqueminha com... Não, não é por isso que eu vim aqui hoje. Moderador? Mondo Ninja está uma bagunça nesse momento. Você sabia disso? Não sabia. Uhum. Eu sou a guia para esse jogo. Eu não sei de nada o que acontece lá fora. Meu pai e muitas outras pessoas ficaram loucos. A guerra está prestes a começar no mundo Ninja. Hum? E daí? De que adianta você falar comigo, se eu não sei nada sobre isso? Bom... É claro que você sabe. Pessoal? Como assim? Tem muitas evidências mostrando o que você... Corre, Mamachi. Esse espaço aqui que vocês estão vendo não é um espaço de jogo virtual, não. É um mundo genjutsu criado por alguém. Estão usando uma habilidade Uchiha chamada Tsukuyomi para possibilitar isso. A gente também sabe que alguém capaz de fazer isso está com essa organização criminosa chamada Zero. Vamos por partes. A gente já sabe que esse jogo está conectado a Zero. Então seria bem lógico se eles colocassem alguém filtrado para saber o que está acontecendo aqui dentro. E eles também teriam a habilidade de participar do jogo quando eles quisessem. Eu me lembro do que você disse. Eu sei que você é o personagem guia do jogo, mas... Você pode realmente organizar uma batalha quando quiser? Eu sou como uma maga nesse jogo. Isso aí não é nada. Hum? E você realmente fez isso? Então... O que está tentando dizer, hein? Desembocha. Que eu sou uma infiltrada da Zero porque eu posso controlar esse espaço do jeito que eu quiser? Sim. Apesar disso, não sabemos se tem outra pessoa controlando a Nanashi... Ou se tem outro jeito. Obrigado, Sensei. Você também acha isso, Boruto? Ah, cara. Eu não quero nem pensar nisso. Mas... Olha, desculpa falar isso, mas... Mas... Está tudo indicando que é você, Nanashi. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Ih, rapaz. Risada malena. Ah, então você percebeu. Ah... Então... É você? Não está tão certo já é... Não, está tudo bem. Eu não conseguiria manter a farsa por muito mais tempo mesmo. Ah, vocês tinham razão quanto a esse espaço. Meu trabalho é gerenciar tudo isso aqui. Disfarçada de uma personagem guia. Olha, sendo sincera, foi bem difícil fazer o papel de guia. Eu tive que dar o meu melhor usando palavras sistemáticas e sendo educada. Nossa, velho. Sendo educada? Fazendo o meu trabalho tedioso como guia e garantindo que todos curtissem o jogo sem chamar atenção pra mim, até estar pronta pra executar o meu plano. Ai. Alguém me diz porque eu fiquei presa fazendo aquilo por ninjas tão forrecas. E pensar que o Teguzi só me dava ordens estúpidas. E eu só fiz isso porque a Zero vai me conceder aquilo que eu mais quero. Simples assim. E por que você faria isso? Eu precisava de um meio pra me recuperar. O Tsukuyomi, talhado, exige muito chakra. E eu tinha acabado de reviver. Por isso eu vim pra cá. É por isso que esse espaço foi configurado com um dispositivo de drenagem de chakra. Pra usar pra recuperação. Aí, ó. Ela tá sugando energia. Essa é a verdade por trás da fadiga que vocês estavam farejando por aí. Entendo. E você recuperou chakra suficiente pra usar o Tsukuyomi, talhado. Aquele fenômeno sobrenatural da lua. Sim, é. E graças a esse plano engenhoso, eu consegui marcar todos no mundo ninja. Então eu sou realmente grata a você. A você e a todos os jogadores que me ajudaram a me recuperar. Ah, e também sou grata por todos os Kiseki coletados. Especialmente você, Boruto. Aquele Kiseki que você trouxe era muito especial. Era do Hokage. O quê? O que você quer dizer? Sabe, tem essa habilidade chamada Yachihoku. Ela permite que você controle as mentes e o chakra de qualquer pessoa que tenha a marca. Se conseguir controlar as mentes deles, significa que podem ser invocados pra onde você quiser. Sabia? Você tá falando... Vem cá, você entendeu? Os oponentes com quem lutou na coleta de Kiseki eram as mentes trazidas aqui do mundo real com o Yachihoku. O Kiseki que você recebeu por derrotá-los pertencia àquela pessoa. Em outras palavras, eram as lembranças dela. Colocar a luz dentro do Kiseki significa que a memória desaparece. E se outra memória for colocada lá dentro, em vez disso... Podem sofrer uma lavagem cerebral. Exatamente. Você tá falando que eu peguei as do meu pai e aí... É, foi por isso que eu te disse que não seria nada divertido. Mas... você... você acha que você vai conseguir o que você quer fazendo isso? Você só criou o caos! Era exatamente isso que eu queria. Um ninja ferindo o outro, o mundo ninja destruindo ele mesmo e todos os ninjas desaparecendo. Zero tornará isso realidade. Olha só, o mundo ninja está à beira da guerra, nesse exato momento. Ninguém aqui pode deter isso. Você... Sua maldita! Você não vai sair impune dessa! Você pode reclamar o quanto você quiser, mas como exatamente você vai me deter? É fácil. Faremos que você conte tudo pra gente. Como recuperar as lembranças, ou onde eu esconderijo do inimigo. Entendi. Olha só, os seus ninjas são uns fracos, imbecis, uns mequetrefeis. A única coisa grande em vocês é a boca. Você realmente acha? Você realmente acha que pode me derrotar? Eu sou o Nanashi Uchiha! Só que ela ser um Uchiha, meio que já tinham falado no chat, né? Mas eu não li o resto, só que ela era um Uchiha, né? Essa maldita! Seu corpo! Olha o que eu falo. Eu tenho total controle das suas formas temporárias e deste espaço. Aí mandaram o Uchiha loira aí, não é não. Aqueles outros e a cor de cabelo são os mesmos que os meus e o do meu pai. Então o Uchiha que foi revivido era... Ah, eu não acredito! É você! De toda forma, é ser capaz de mudar o espaço de uma vez só. O que você acha? Isso daqui é molezinha pra mim, tá bom? Você não é páreo pra mim. Ou realmente acha que pode me derrotar? O olhar na sua cara. Para de ajudar a zero! Ainda dá tempo de fazer o que é certo. Parar? Quem você acha que é, hein? Você viveu a vida toda no conforto. Você é muito mole. Priviligiado, pô! Não tem que destruir o mundo ninja. Todo mundo que a gente ama vai ser... Eu sei que você é uma pessoa legal de verdade. Ah, não. Que você não faria nada de mal. Como que você sabe disso, porra? Era um NPC até ontem. O que você sabe sobre mim? Você não sabe o que eu sinto. Ou pelo que eu passei. Você não sabe de nada! Eita porra, aí ó. Jalingã? Jalingã? Esse mundo aqui... Tá cheio de coisas que eu odeio. E isso inclui os ninjas. E o mundo ninja! Só de pensar nisso já me consome de raiva! Isso me faz sofrer! Eu não consigo evitar que a raiva transborde de mim. Tô com muita raiva! Foi por isso que eu apoiei Zero. E coloquei o mundo ninja nesse caos! Eu odeio os ninjas! Eu queria que todos eles morressem! Este é... Nanashi! Espera! É o discurso no jutsu, né? Minha ação novamente. Derrote Nanashi! Não é possível usar a técnica secreta ou despertar. Não é possível... Nananashi, para! Vamos! E aí? Volta aí, gente! O que? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Pior que... Eu não achei que ela seria o inimigo, não, velho. Apesar que tinham falado, né? Que ela era um tiha, mas não falaram o resto. Quer dizer, eu não li o resto, né? Mas tinham falado ontem. Mas... Porra! Agora sai o tiha de cada poeira, né? Mas, tipo, como ela diz, ela foi revivida, né? Parece que é bem antiga. Era uma arma ou não sei o que. Não sei o que. Eu estava perdida por aí, mortinha. Vamos! Agora te pergunto. Ela vai perder pro Boruto, tá ligado? Ela tá aloprando lá, véi Achei de desgraça, né, irmão? Não tem jeito, não Quero saber quando que essa arma vai ser vilã, véi Caralho Ih, rapaz Ai, caralho, não Tô apertando bolinha pra desviar Se eu tô jogando a Hacking Slash É, pelo jeito ela não é mal não, gente Tá só sendo controlada como arma, né Se você... Se não fosse por você, eu não teria hesitado Eu devia ter me livrado de você desde o início Ele é forte Nossa, ele é... Mentira, por que que não foi mais pro cantinho Ou se tivesse a parede ali, pô? Ai, cara, o que que ela tomou pra ficar desse jeito? Cofuco Ai, cara, o que que a gente pode fazer pra levar ela até o... Vamos Escuta, eu tô pronto se precisar de mim Ih, rapaz Os ferimentos dela Ela é a maga, né A maga implacável do jogo Parece que ela tem a vantagem nesse espaço Naroshi Se pelo menos... Eu tivesse você antes Ei! Estamos de volta? Parece que sim Ah, você está acordada O plano já está indo muito bem Acho que fizemos o suficiente Não precisamos mais monitorar aquele lado Hum... Só que... Tudo bem O plano está indo bem Como Nanashi disse Folha Areia Nuvem Pedra Névoa Todas as grandes cinco aldeias começaram a se preparar para a guerra A quinta grande guerra ninja é apenas uma questão de tempo Ah, então é guerra geral de novo O mundo precisa de dor Causando dor Este mundo grosseiro conseguirá crescer Mertz Você é um pouco parecido comigo Os seus familiares e amigos foram tomados de você pelos estados combatentes Você aprendeu sobre a dor assim como eu E percebeu como o mundo é errado Portanto, temos uma intenção similar Mudar o mundo é bem simples Se você tem a vontade inquebrável dos deuses Dedique os seus esforços E realizará a missão da Akatsuki O mundo As pessoas A guerra vai arruinar os vilarejos E serão destruídos E Zero deve oferecer o reinado de poder Que o Lorde Pain tanto buscou É, gente Então tá aí E agora todas as cartas estão na mesa Dos vilões Interessar Clichezinho Clichezinho Mas De trazer gente morta Que não existia Aí controlar a mente De um personagem forte Para dar trabalho De alguém querido E é isso aí E o Tierra Sendo o Tierra Mas Acho que tá bom por aqui Né Põe a gente termina Acho que Tá ok Complicado Complicado É É É Só Só clichê Né Mas Beleza Tchau 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 Tchau